Falou copião, valeu, até mais! Saindo aqui agora da pousada São 5 horas da manhã Exatamente 5 e 1 Já saímos de capa de chuva Porque tá Bem nublado Gostamos da pousada aqui Show de bola Pousada da BR Aqui em Planalto Vamos embora Deu no comando Corrente lubrificada E agora seguimos em frente Enfrentar esse trânsito doido aí Que a BR tá cheia, hein? Tá bem cheia Ontem a gente pegou os engarrafamentos Como eu nunca vi na minha vida Pegamos lá Chegando na divisa alegre ali, né? Quando você vem de Salinas E pegamos aqui Depois da divisa Chegando aqui em Vitória da Conquista Foi brabo o negócio Mas chegamos em paz Graças a Deus Isso é que importa, né? Deixa um abraço aí pro pessoal Que eu conheci ali na pousada Não perguntei o nome deles Eu vacilei Mas eles estão indo pro Ceará Que Deus dê uma boa viagem a eles A nós E A todos aqui, né? A viagem tá top E o destino final Hoje é Pernambuco Se Deus quiser É só mil quilômetros É pertinho Dá nem graça Mil km Não dá nem graça Vamos nessa, pessoal Abraço E bora rodar Fala pessoal Estamos chegando na cidade De GQE Já rodamos um pouquinho aí Vamos ver quanto foi 93 km de onde a gente parou GQE são Essa loja aí é do amigo Gilmar Cliente nosso daqui de GQE Manda serviço pra gente lá em São Paulo Vamos passar pela via local aqui Por fora Sair um pouco desses caminhões aí Que geralmente dentro da cidade Eles dão uma segurada Essa via local aqui A gente consegue ultrapassar eles Sendo assim Deixamos todos pra trás E agora vamos nessa Que o próximo destino é Beira de Santana Falou GQE é Forte abraço E até mais Mostrar pra vocês aqui A distribuição de petróleo Gasosa Aqui na direita Aqui na direita Fica o da Petrobras E aqui Fica o da Petrocerra Olha o que é Caminhão Caminhão Aí Acho que aqui Distribui gás Também Porque olha O canto aí Da carreta Carregada De botujão Pegamos a esquerda Aqui Sem tiro Beira de Santana Mais petróleo Ali Vamos que vamos Firme e forte É isso aí Tudo de bom Viu Falou A gente se vê por aí Tchau Tchau Mais um amigo novo Na estrada E é assim Que a gente viaja Feliz da vida Fazendo amizade E principalmente Agora A moto Com a barriga cheia A gente Também Com a barriga cheia E agora A gente segue Até Feira de Santana E depois Pega em frente Pernambuco A gente se vê por aí A gente se vê por aí A gente se vê por aí Vamos lá. Olha o caminhão cheio de penosa aí, ó. E a plaquinha ali atrás. Máfia da galinha. Essa é nova. A Cida falou que as galinhas estão estressadas ali. E pensa no fedor que é, rapaz. É o negócio que está cagando. É. Eu só vou ficar pedindo aqui, ó. Porque essa aqui é uma região não muito produtiva. E outras vezes a gente passou aqui de carro. E tudo que é alimento que ficou no armário lá que a gente ia viajar, né? A gente colocou no carro, trouxe e deu pro pessoal aí. A próxima vez que eu venho de carro, eu vou fazer a mesma coisa. Um monte deles aqui pedindo. Você vê que é tudo de gente necessitado mesmo, que... Já só chega a tá... Desnutrido. Oh, minha senhora. Essa é a pararia do Médio. Que legal, né? É, ela. Aqui é um lugar ruim, Cida. Valeu, abençoa a senhora também, tchau. Lá adianta eu pego mais dinheiro por cegar. Mais uma vez chegamos na cidade de Milagres. Ano passado a gente veio de carro. Viajamos de carro. E filmamos essa beleza aqui, ó. Pra vocês. E mais uma vez eu estou aqui, graças a Deus. Podendo mostrar novamente. Toda essa beleza da natureza. Seria muito bom se eu pudesse levantar o drone aqui. Mas tá ventando bastante, tá chovendo. Então vamos clicar só com as imagens da câmera aí, tá? Espero que gostem. Espero que esteja gostando da viagem aí, do que a gente está mostrando. E graças a Deus esse é o nosso jeito de viajar. Gostamos de aventura, diversão. Isso aqui pra gente é uma alegria imensa. Esperar o ano inteiro pra fazer essa viagem para o Nordeste. Matar a saudade do lugar de onde a gente é, né? E também mostrar essas belezas aqui pra vocês. Aqui à frente teremos a cidade de Itatim. É aquela... Onde tem uma pedra que tem uma fenda gigante lá. Muito bonita. Então é isso aí. Mostrando milagres Bahia pra vocês. E aqui à esquerda fica a entrada da Chapada Diamantina. Pra quem tá aqui na 716 é só quebrar a esquerda aqui. E tá calipal. E são muitas cidades legais que temos aí. Visite a Chapada Diamantina. Faça que nem eu. Fui, gostei e voltarei. Se Deus quiser. Fui, gostei e voltarei. O artesanato local aqui pessoal é bem bacana. Quem tiver a oportunidade de passar por aqui, pare. Compre. Ajude as pessoas locais a se manter. Eu já comprei aqui diversas vezes. Agora a gente tá de moto, não dá pra levar nada. Mais do que o que a gente já tá levando, né? Mas é isso aí, ó. Mostrando o artesanato local pra vocês aí, ó. Tábua de carne. Nossa, da hora as tábua aqui, baratinha. Tábua de uma madeira que vai ficar pro rei da sua vida. Aqui tinha essa aqui e construíra o outro. Provavelmente na duplicação ela já vai servir. E o rio tá bem cheio, pelo jeito. Muita chuva aqui na região, ó. O chão tá na metade das árvores aí, ó. O chão tá com força. É muita água, menino. Tá. Primeira viagem de carro da gente. Opa. A gente comeu um bordinho assado aqui, ó. Olha, bode na brasa e galinha caipira. Se fosse a hora do almoço, nós ia comer aí. Comida foi top. Nunca mais dá uma sorte de passar aí na hora do almoço. Só pra lembrar o nome do rio ali, é Rio Paraguaçu. Com a pesteira de Santana. Deixar aquele abraço pra meu amigo Val e Aledão. Meus amigos lá em São Paulo. Eles são aqui dessa cidade. Santo Estevão. Eles que cortam meu cabelo lá em São Paulo. E sempre que eu tô por lá, a gente tá comentando aqui dessa cidade. É isso aí, meus queridos. Tá aí a cidade de vocês na terra aí, ó. Abraço. É isso aí, pessoal. Chegamos em Feira de Santana. Mais uma vez. Daqui agora a gente pega o sentido Serrinha-Bahia. Pra daí a gente pegar o sentido Tucano. Primeira do Cobal. Mauro da Afonso. Garanhuns. E Virajuva. E a rotatória a gente pega a esquerda. Sentido Serrinha. Pronto. Agora é só seguir reto aqui em Serrinha. Camarada aí na frente. Tá viajando também. Saiu de cidade de Barueri, São Paulo. Aí tá indo pra cidade de Barros. No Ceará. Mais pra frente vamos parar ali. Trocar uma ideia. Trocar uma ideia. Fazer uma amizade. Aí o pessoal aí. Deve gostar do estilo de aventura também. Aí abre a janela pra dar um joia aí. Isso que é legal, pessoal. É você ter um jeito próprio. E conquistar a admiração dos amigos por onde passa. E vamos nessa que o Pernambuco tá longe. Pois é, rapaz. Mais um amigo novo aqui na estrada. Já parei ali. Já fiz amizade com o rapaz ali. Aí ele vai seguir sentido Juazeiro Petrolina. E eu sigo reto. Sentido Serrinha. Esse é o espírito do motociclista. É a gente andar junto. Estamos juntos. Pode ir que eu vou te filmando aí, ó. Vamos que vamos. E aí acabei de deixar pra trás ali, rapaz. A entrada da minha cidade. Vé de Serra Bahia. Tá cerca de... 80 quilômetros aqui pra... Pra esquerda. Aí o nosso amigo foi pra... Cidade de Barros, Ceará. Aí pegou aqui sentido Juazeiro. Vai passar bem na entrada da minha cidade. Como o nosso destino hoje não é aí... Vai ficar pra... Dia 29, dia 30. Se Deus quiser, nós estamos por aí. Santa Bárbara, Bahia. Primeira cidade após... Feira de Santana. Hoje aqui tá tendo a feira livre, ó. Que legal. Santa Bárbara, Bahia. Mais uma vez passando por aqui. E novamente aqui o Serrinha, Bahia. Município que cada vez mais tá crescendo. E se desenvolvendo. Olha o tamanho do açaí atacadíssimo aqui, ó. Pronto. Seja bem-vindo a Serrinha. Marca que a gente já rodou 2.000 km até aqui. Estamos no distrito de Jorrinho. Aqui é onde tem... As fotos termais. Água quente pra turma tomar banho. Se você reparar ali, ó. Se você reparar, pode parar. O pessoal tá ali, ó. Se banhando ali. É um calor da Zorra e o cara tomando banho quente, ó. Ah, mas é bem legal ali, ó. É um balneáriozinho aqui, ó. É bem bacana. Bora almoçar aqui? Bora almoçar ali? Nós já aproveita e conhece. E já almoça. Ah, dá nada não. Bora ver que dá. Eu sempre parei aqui, passei aqui e nunca parei. Hoje eu vou parar pra almoçar ali. E ver qual que é desse... Qual que é daquele balneáriozinho ali. Essa corrente já afogou, já. Não acredito que a gente veio parar do lado daquele casal. É uma curva acentuada na rodovia Santos João. E a gente parou aqui no... No Jorrinho. A rodovia tá ali em cima, ó. A motoca tá lá no fundo. E aí você encontra essa maravilha aqui, ó. Show de bola o lugar, ó. Jorrinho, isso aqui é Jorrinho. Aí tem toda essa área de quiosque aqui, ó. Sensacional. Aí vamos parar aqui pra pegar um feijão. E depois a gente segue... Depois de ter almoçado... Comer uma carinha de bode assada. Agora vamos seguir em frente. Ainda tem chão pra hoje, hein. 1h13 da tarde. Vai faltar em torno de mais 500km ainda. Já rodamos em torno de 500km. E falta algo em torno disso aí. Lá adiante eu atualizo vocês. Olha o tamanho dessa carga aí, moço. É um reator nuclear, é? É logo da Siemens. Agora o que que é, não faço ideia. Só sei que é grande. Vou fazer uma comparação aqui. Reparem no tamanho... Da hélice. Pra gerar energia eólica. Quando eu estiver chegando em Garanhuns, a gente vai mostrar... O tamanho que é... O gerador. E no fim das contas, não parece que é um troço desse tamanho. Detalhe. Lá no poste, fica 3. Daquele grandão ali. Agora estamos pegando aqui, sentido Ribeira do Pumbau. Pra pegar... Sentido Paulo Afonso. E cá estamos nós outra vez. 4h37 da tarde. Chegamos em Paulo Afonso, Bahia. Eu vou seguir um pouco mais. Vou entrar no estado de Alagoas agora. E vou tentar chegar... Em Ibirajuba hoje. Paulo Afonso. Se escurecer... E ficar ruim pra pilotar... Aí eu paro e descanso na cidade... Que for mais conveniente aí. Monte sobre o Rio São Francisco. Pronto, agora em solo alagoano. Pronto, agora em solo alagoano. Pronto, agora em solo alagoano. Pronto, agora em todo o Rio São Francisco. Então, podemos seguir por aí. Pronto. Tronto primeiro. E aí? Pronto, agora em Siv Syria. Vamos lá, mais uma chamada aqui na viagem, já são 5 e 49, 17 e 49, já está prestes a anoitecer, mas daí falta cerca de 140 km para a gente chegar, 200, nós vamos arredondar para 200, e eu não estou aqui para dar uma pousada para 200 km, então eu acho que dá tempo sim. A outra ressalva é, é uma vergonha por dois estados, para Pernambuco e para Alagoas, não tem nem placa de vista lá atrás, agora o que eu estou vendo aqui no GPS, é o PX 149, isso quer dizer que eu já estou no estado de Pernambuco, então se bora. Olha pessoal, olha a loucura que eu estou fazendo, 7 e 15 da noite, um breu danado, bom, falta 72 km para chegar em casa, então eu estou arriscando, mas não aconselho a fazer isso não, tá? Não é boa coisa não, eu faço teimoso, mas não vá para a minha teimosia não que você se lasca, pedindo adeus aqui, vou chegar em paz, com a graça dele, mas não aconselho a fazer isso não, depois volta aí, valeu. Pronto, etapa quase concluída, já chegamos na penúltima cidade, Lagedo. A próxima agora, Ibirajuba, a melhor parte da viagem, a estrada de Ibirajuba. Só Jesus aqui, mas como eu disse ano passado, nós vamos saber viver, Deus quiser. E aí, gostou da iluminação natural? Olha lá, iluminação natural para o meu vídeo lá, olha. Porque é, atenção, Ibirajuba. Seja bem-vindo a Ibirajuba, obrigado! Obrigado por essa recepção maravilhosa. Espero que não tenha amassado os aros da minha moto. Mas enfim, chegamos em Ibirajuba, e aqui é o fim dessa viagem. Pelo menos dessa primeira etapa, né? Vamos finalizar esse vídeo por aqui. Voltamos no próximo episódio, quando a gente for daqui para Bahia, a minha cidade. aqui é a cidade da Dona Cida. Então, fica com Deus, obrigado quem assistiu até aqui. Olha a pracinha da cidade aí como é que tá, ó. Obrigado para quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Chegamos! Pronto, é aqui que a gente vai se esconder. Até mais. Tchau, tchau.